Olá, tudo bem com vocês? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like no vídeo. E a historinha de hoje é... Luluzinha tinha sua turma em 4ª temporada, episódio 1, Conquista e Descobertas. Um ano com Lulu. Um ano se passou desde que aquela menininha esperta de caixinhos inconfundíveis e vestido vermelho começou a visitar os computadores dos nossos designings. Não conseguimos entender como uma personagem tão genial podia ser relegada a um álbum de retrospectivas e a desenhos animados exibidos de madrugada na TV. Luluzinha e a turma eram tão especiais que valeria encarar o desafio de reinventar a brincadeira. Foi assim que Luluzinha cresceu e se tornou uma adolescente como todas as outras meninas. Driblanos, insegurança e certezas, momentos de dedicação à escola e outros de foco total no candidato a namorado, atração pelas maravilhas da internet e outros interesses. Da mesma forma, o Bolinha virou bola e enfrenta a fase Tim com todas as variações de humor. Glorinha, Aninha e Alvinho fazem parte da turma, porém cada um pertence à sua tribo. São adolescentes como vocês, que ficam, estudam, brigam e querem, claro, se divertir. Luluzinha Tim e sua turma já chegou ao mundo conectada através do luluzinhatim.com.br. Nossos heróis interagem com os leitores, que nos enviam cada dia mais e-mails, trocam tweets, criam fascines na web e organizam comunidades espetaculares. É por isso que nós da E de Ouro festejamos com bastante orgulho o primeiro aniversário da Luluzinha Tim e sua turma. Nesta edição de número 13, que está nas suas mãos, a super mega hiper diferença da primeira edição para esta é que agora a turma já tem uma legião enorme de fãs conectados por todo o Brasil. Alguns deles presentes nas páginas 96 e 97 dessa edição. Pois fique sabendo, é só o começo. Muitas novidades ainda vêm por aí. Palavra do editor Um coelho aqui? Que estranho! Glorinha! Bom dia! Por que você está vestida assim? Gostou? É uma lice fashion! Mas você vai pra escola desse jeito? Tá doida? Hoje tem balha fantasia no ginásio, esqueceu? Hein? E você anda com a cabeça... TAP! Eu me esqueci completamente, e agora? Agora vai ter que ir sem máscara. Glorinha, volta aqui. Tô atrasada. Tá na hora, tá na hora. Mas eu não posso ir sem máscara. Todo mundo vai rir de mim. É bom pra você aprender a ouvir seu coração. Ouvir o quê? Alvinho? Não está vendo que sou o zorro? Alvinho, você tem que me ajudar. Estou sem máscara, sem fantasia. Ah, tá maluco? Às vezes é bom ficar sem máscara. Alvinho! Ahn? E aí, galera? Ué, galera? O que aconteceu? Bola, por que não está fantasiado? Eu me esqueci completamente. O que é isso? Vai perder ponto na média, porque está sem máscara. Ai, por favor, Vicente. Minhas notas não estão muito boas. Não sei o que vai ser. E agora? A hora em que os pares se encontram para a música de amor. Vamos chamar a banda Soul Love. Essa é minha banda? Que música é essa? E que é esse cara vestido de abelha? Ainda bem que te substituíram. A banda ficou bem melhor assim. Aninha? Aninha não. Meu nome é Siberana. Eu fui substituído? Completamente. Mas por quê? O que eu fiz? Bip, bip. Você não está ouvindo seu coração. Bip, poing. Eu o quê? E agora pode ser tarde demais. Tarde demais? Pra quê? Você se esqueceu de mim, né? Eu? Como você pode me esquecer assim tão rápido e ainda se apaixonar por uma caipira? Rosa, é você? Achou que fosse o quê? Uma orquídea? Você é muito insensível mesmo. O que você está falando de mim em sua metida? Eu estava procurando você, sua caipira, pra acertar as contas. Meninas, por favor. Meu Deus, socorro. A lua está mesmo linda, não é? Está linda. Por que você está aqui, tão sozinho? Eu não sei o que está acontecendo. Parece que todo mundo enlouqueceu. Eu sei o que você está sentindo. Sabe? Você está se sentindo perdido. Inadequado. Distante de tudo e de todos. Exatamente. Eu também me sinto assim. Você é tão bonita e tão... Familiar. É. O que eu faço agora? Estou muito confuso. É só ouvir seu coração. Quem é você? Você é que tem que descobrir. Lulu? Trim! Trim! Ah, não. Agora não. Está na hora. Está na hora. Trim! Trim! Tudo bem, meu filho? Tudo. Quer dizer, mais ou menos. Por quê? Você deu um berro? Dei? Ah, nada não. Um sonho. Quer dizer, pesadelo. Ou sei lá o quê. Esse será o mês do projeto vocacional. Vocês terão a oportunidade de passar o mês inteiro conhecendo melhor as profissões que escolherem. Eu posso estagiar numa produtora de moda? Pode sim. Duas vezes por semana. Uma hora em cada dia. Uhul! Posso conhecer o lugar onde inventou o site? Os jogos e tudo de tecnologia? Pode! Uhul! O que foi, bola? Está com uma cara estranha. Eu é bom. Está olhando para cá há mais de meia hora. Parece maluco. Ah, não. É que não dormi bem. Nem eu. Tive um sonho muito estranho. É mesmo? Sonhou como o quê? Eu sonhei que... Que estava no baile de máscaras? Sonhei que estava namorando o Zico. Estranho, né? Então você teve um pesadelo. Que isso, bola? Bola, volta aqui. Já! Meia hora depois. O que deu nele? Não sei. Contei que tive um sonho e ele ficou chateado. Bola anda estranho. Com cara de zumbi. Será que está com problema em casa? Pode ser. Depois ligo para ele. Meninas! Smack! Oi, linda! Oi, gato! Ai, que susto, Vicente! Oi, Vicente! Tudo bem? Depende de você. Viu o jogo de ontem? Eu vi. Foi o corpo a corpo de vocês. É o amor, Vicente. Está meio amor demais, hein? Vamos, Glorinha. Te dou uma carona. Vou com o Leão. Já avisei a mamãe. Tá bom. Mas juízo, hein? Pode deixar, Vicente. E aí? Pronta para a viagem? Ai, Leão, não sei. Ah, gata! Vai ser lindo. Só nós dois. Esse é o problema. Poxa, linda! Eu organizei tudo. Não estou dizendo que não, mas quero pensar. Tá bom. Mas decide até o fim da tarde. Senão a gente perde lugar no ônibus. Todo mundo está viajando nesse fim de... Tá. Dá um beijo. O que deu em você, bola? Perdeu todas as entradas. Hã? Ah, desculpa. É que não tive uma boa noite. Pô, bola! A gente tem apresentação. Se liga. Foi mal. Eu preciso conversar contigo. Conversar o quê? Vocês querem me substituir? É isso? Calma, cara. De onde você tirou isso? Tá doido? Sei lá. Preciso dormir. Mas eu preciso contar uma coisa pra você. Fala. Eu, eu... Fala logo, careca. Eu fiquei com a Rosa. Uma vez. Quer dizer, algumas vezes. Com a Rosa? Pois é. Queria que você soubesse antes de ver a gente juntos. Tá bom. Tudo bem pra você? Tranquilo. Vocês até que combinam. Bom, se é assim, falou então. Tô indo. Preciso dormir. E aí? Não sei não. Esse desdém do bola tá me... Parecendo dor de cotovelo. Acho que não. O bola é tranquilo. E aí, galera? Oi? Oi? Não vai me dar um beijinho? Contou pro bola? Contei. Ele ficou mal? Ficou tranquilo. Como é que é? Não deu a mínima. Por quê? Você queria que ele se importasse, é? Claro que não, seu bobo. Eu acho ótimo. De morango. Morango? É. Por quê? Sem graça. Tem alguma novidade? Não. Então não quero nada, não. O que foi? O que foi o quê? Tudo agora é sem graça pra você. É que todo dia é a mesma coisa. Como assim? Hoje a gente está aqui se curtindo. Desde que você entrou para o Instituto Roswell, a gente não faz muita coisa. A gente não faz muito isso. Ai, Lila, não sei. Não sabe o quê? Eu tô me sentindo estranho. Com a gente? Com o nosso namoro? Não. Quer dizer, não sei. Como assim não sabe? Não sei explicar. Faz o seguinte. Quando você souber, me procura, tá? Lila, Lila, não é isso. Droga. Aqui é o salão de criação. E aqui é a sala onde a gente relaxa. Nossa, que maneiro. É que se a gente não relaxar a cabeça no tempo livre, fica doido. Como assim? A gente trabalha com criatividade o dia inteiro. É muita atividade mental, entendeu? Caramba! Isso tudo é muito perfeito pra mim. É muito legal, mas também é cansativo. A gente tem que lidar com prazos o tempo todo. Com prazos? É, a gente tem um tempo limite para criar algumas coisas. Estamos, por exemplo, tentando criar um site de relacionamentos perfeitos. Mas está difícil. Difícil? Por quê? Ah, porque já tem vários por aí. E a gente tem que ser inovador. Criar alguma coisa diferente. É mesmo. Falando neles, quem são? Os cupidos que tem que inventar um site de namoro. Sabe, uma vez eu estava no chat e pensei que seria muito legal se ele fosse dividido pelos interesses e não só pela idade. Aí, se você se sentir interessado em tal coisa, tipo uma banda, antes de entrar, tem que responder a um questionário sobre a banda. Com o tempo limite, saca? E sem deixar de consultar outros sites. Aí fica difícil mentir. E aí? Peraí. Nanda! Fala, Rodô. Escuta a ideia dessa menina aqui. É maravilhosa. Acho que encontramos uma coisa legal. Vem cá, menina. Me conta, que ideia é essa? É o seguinte. Outro dia, eu entrei num chat e pensei. Meia hora depois. Aí você sabe exatamente quais os interesses de cada pessoa. E aí fica mais fácil saber se vale a pena conversar ou não. Isso é genial. Como é que a gente não pensou nisso antes? Acho que temos uma nova cupida por aqui. O que você acha de trabalhar com eles? Dentro do horário do projeto vocacional? Claro. Claro. Jura? Claro. Pode ir para o seu computador. Nossa. Obrigada. Agora é assim. A qualquer segundo, tudo pode ficar fora de moda. Aliás, sua roupa acabou de sair de moda. Hein? Aqui é a sala onde as piores e melhores coisas acontecem. Como assim? Você é a pessoa mais out do mundo da moda. E você é uma ladra de boas ideias. Não disse? É meu namorado. Oi, Leão. Tô trabalhando. Como é que é? Trabalhando? O projeto vocacional que te falei, lembra? Ah, tá. O que foi? Nada. Como assim nada? Ah, só queria dizer que adoro você. Que você é linda e... Tá carente? Homens. Tá bom, então. Depois a gente se fala. Ah, na verdade liguei para saber o que resolveu sobre a viagem. Ai, Leão. Ainda não sei. Ah, Glorinha. Você disse que me daria uma resposta hoje. Mais tarde, tá? Tô meio ocupada. Tá bom. Mas não vai virar uma dessas metidinhas do mundinho da moda, hein? Não. Claro que não. Ufa. Quem é esse mala que não deixa você em paz? É o meu namorado. Ele não é mala, não. É só que... Mas ficar alugando você no horário de trabalho, eu, hein? É que... O quê? Nada não. Olha, se atender esse telefone perto do Jean Lebert, ele mata você, hein? Quem? Falando no diabo. Quem será essa? Uma menina na fase do que eu quero ser quando crescer? Ai, essas adolescências não saberam o que é o mundo lá da moda. Sei sim e adoro. Ela não sabe o que está falando. Que errada. Lê mundo da moda não se lê em revestinha de venil, entendeu? Eu não sou tão nova assim. Depende. Pra modelo você é velha. Pra estilista você ainda é muito pintinho, um ovo, nem nasceu. Tap, tap. E você, Tamara, o que está fazendo aqui de borbeira? O nome dela é Tânia. Perdão? O nome dela é Tânia. Você falar errado. Tap, tap. Oh, que bem. Tamara, Tatiana, tudo la mesma coça. Quer dizer, a mesma coisa. De volta ao trabalho. Credo, você está maluca. Maluco é ele. E é um dos maiores idiotas do mundo também. Ele é um dos maiores estilistas do mundo. E você não precisa me defender, entendeu? Tá bem. Desculpa. Mas foi engraçado ver a cara dele. Foi mesmo. Ha, 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 ha. Aqui a gente faz os ajustes de voz. Ou seja, é o aparelho mais usado no momento. Ninguém canta nada. Ha, 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 ha. Bola, bola. Hã? O quê? Você está parado aí com essa cara de bobão há horas. O pessoal está indo para o segundo andar. Ah, tá. Legal oportunidade de conhecer um estúdio bacana desses, né? É. Ih, você está estranho. Ficou bolado com o negócio da Rosa com careca, é? Que negócio? Nada não. Deixa pra lá. Estou acabando de editar essa entrevista. Editar? Não dá para colocar tudo o que eles falam, né? É mesmo. Eles falam muito rápido. Às vezes sai um palavrão. Não sabia disso. Temos que ter muito cuidado com o texto. Transmitir as ideias dos entrevistados do jeito mais bacana possível. Poxa, muito legal esse trabalho. Entrevistar gente famosa, talentosa. Gostou? Muito. Eu tenho um blog. Adoro escrever. Ótimo, porque na próxima entrevista você vai comigo. Como é? Gosta da banda cine? Se eu gosto, eu adoro. Sou a maior fã deles. Que bom, porque você vai me ajudar. E de repente pode até fazer umas perguntas. Não acredito. Pode acreditar. Nossa, eu preciso colocar isso no meu blog. O computador é todo seu. Pessoal, vocês não vão acreditar. Eu vou participar de uma entrevista com a banda cine. Eles são o máximo. E eu vou contar tudinho aqui no meu blog. Pai, fala meu filho. Eu queria te perguntar uma coisa. O quê? Deixa pra lá. Fala meu filho. Como é que você soube que a mamãe era mulher, mulher? Certa? É, a gente sabe. É só ouvir o coração. Pois eu acho que o meu está mudo. Ou falando em outra língua. Porque tô muito confuso. Os amores são confusos mesmo. Pode ir se acostumando. Eu acho que tô gostando de uma menina que... Que não pode ser. Sabe? Por quê? Ela tem namorado? Clique. Não, mas acho impossível que ela goste de mim. Nunca é impossível. Ainda mais para um rapaz legal como você. Como você fez pra conquistar a mamãe? Peraí. Deixa eu lembrar. Faz tempo, né pai? Ah, primeiro eu descobri tudo o que ela gostava de fazer. E comecei a convidar sua mãe para coisas que eu sabia que ela ia adorar. A comida preferida, o tipo de filme ideal, algum tempo depois. O que será que ela gosta? Quem poderia me dizer isso? Já sei. Oi, tudo bem? Aqui é o Bola. Tô precisando falar com você. Por que você está tão calado? Não sei. Tô com uma sensação de estar perdendo o melhor da vida. Como é que é? Não sei explicar. É como se eu estivesse no lugar errado. No lugar errado? Mas você adora essa praia? Não é isso, vô. O que é então? Ah, eu acho a minha vida chata. Sem aventura. Mas você vive fazendo tudo o que quer? Claro que não, vô. Os meus dias estão muito chatos. Você ainda vai viver muita coisa. Tem que ter calma. Quando? Vou ter que ficar esperando esse dia chegar? Mas... E a sua namorada? Ela não é legal? Ela é legal, mas... Vamos, você tá precisando de uma boa onda. Vô, você não está me levando a sério. Claro que eu te levo a sério. Mas nem sempre a vida é como a gente imagina. Pra ter independência, você tem que lutar por ela. Se formar, escolher uma profissão. Tá vendo? É isso que eu tô falando. Todos os meus amigos estão fazendo projetos vocacional. E eu nem sei o que quero fazer da vida. Não tem problema ter dúvidas. Você só não pode desistir de tentar. Eu queria me aventurar. Conhecer lugares novos, pessoas diferentes. Uma profissão pode ser uma aventura também. Pra você é fácil falar. Trabalha com o que gosta. Mesmo fazendo o que eu gosto, há dias que fico chateado. É normal. Não dá pra ter tudo sempre. Mas eu quero, quero ter tudo. E vou lutar por isso. Alvinho, volta aqui. Vai pedir alguma coisa? Não, tô esperando uma pessoa. Fala, cara. Oi, leão. E então? O que você quer falar comigo? Foi a Glorinha quem mandou? Ela desistiu da viagem? Não, relaxa. Não tem nada a ver com a Glorinha. Nem com você. Aliás, quer dizer, até tem. Mas... Não tô entendendo nada. Cara, é o seguinte. Fala logo, bola. Tô ficando nervoso. É que eu acho que... E agora? Vai beber alguma coisa? Um suco de melancia. Eca. Enjoei só de pensar. Em suco de melancia? É. Ultimamente fico com embrulho no estômago o dia todo. E esse negócio de enjoo tá me parecendo que... O quê? Ah. A gente fica enjoado com embrulho no estômago quando... Tá gripado? Deixa pra lá. Fala logo, bola. O que você quer? Seguinte. Eu tô apaixonado pela... Sabia. Sabia? Embrulho no estômago é paixão. Por quem? Pela... Pela Glorinha? Não. Que pela Glorinha o quê? Ufa. Ai. Fiquei até mais enjoado. Aninha? Também não. Pelo careca? Olha, se você não falar, vou embora agora. Eu tô apaixonado pela... Lulu. Ah, tá. Agora me conta uma novidade. Você sabia? Pô, bola. Tá na sua cara. Você acha? Acha que todo mundo sabe? Que ela sabe? Ah, sei lá, cara. Mas fala aí. E o Kiko? Kiko? Quem é esse cara? É alguém que a Lulu conheceu? Não, seu besta. Kiko, eu tenho que ver com isso. Por que você quer conversar comigo? Eu preciso saber como conquistar a Lulu. E? Ah, você também andou a fim dela. Imaginei que você tinha sacado alguma coisa, um jeito eu chegar nela. Bola, não sei se você se lembra, mas a Lulu me dispensou. Eu sei, mas é que como você gostou dela e até investiu e coisa e tal, e você conquistou a Glorinha, que não é fácil. Olha, bola, eu não sei conquistar ninguém. Tô tentando convencer a Glorinha a viajar comigo e não consigo. E olha que é um lugar lindo, um paraíso. Viajar é? É, só nós dois. Não é o máximo? Não é muito cedo? Ah, deixa de ser careta, bola. Já tem tempo que a gente namora. Por que você não mostra as fotos desse lugar lindo pra ela? Manda por e-mail. Todo dia uma foto no lugar. Boa ideia, vou mandar umas fotos de lá pra ela. Todo dia. Junto com umas mensagezinhas românticas. Bola, você é demais. Valeu pela dica. De nada. Olha o suco de melancia. E aí, muitas ideias? Um montão. Eu pensei que se a gente fizesse... Calma lá. O que foi? Vamos ter uma reunião de criação mais tarde. Aí você conta pra todo mundo. Pode ser? Reunião de criação? Que máximo? Líbero quer ser seu amigo. Saber mais. Líbero disse que é seu amigo. Antes de aceitar o convite, você pode descobrir se o conhece mesmo ou não. Líbero está online. Quer conversar com ele agora? Sim? Não. Sim. Líbero. Oi, tudo bem? Siberana. Quem é você? Líbero. Um amigo. Mas acho que você não se lembra mais de mim. Siberana. Ué, então diz quem é você? Líbero. Já falei, sou um amigo. Que você não a vê um tempo. Siberana. Amigo de verdade, diz o nome. Líbero. Ando pensando muito em você. Siberana. Olha só. Esse papo tá muito esquisito. Eu vou bloquear você, se não disser quem é. Líbero. Espera. Eu tô com vergonha. Mas a gente conhece sim. Eu até sei que você escolheu trabalhar numa empresa de site pra projeto vocacional. Siberana. Bom, isso é verdade. Mas, pera. Siberana. Como é que você sabe? Você trabalha aqui também? Líbero. Hum, acho que isso você vai ter que descobrir. Siberana. Olha só. Eu não tô com tempo pra isso agora. Vou entrar numa reunião de criação. Líbero. Uau, que legal. Eu sempre soube que você ia arrebentar. Você é muito esperta. Siberana. Carequinha. Carequinha. É você, né? Tá tirando onda com a minha cara? Líbero. Eu não sou o seu irmão. Sou um amigo. Já disse. Siberana. Como você sabe quem é meu irmão? Você anda me espionando? Líbero. E Aninha. Paranoia. Não combina com você. Siberana. Paranoia? Uma pinóia. Eu não vou ficar falando com um cara que não quer se identificar. Que sabe quem é meu irmão. Que fica falando umas coisas esquisitas. Líbero. Eu sou meio tímido. É só queria dizer que estou com saudades. Siberana. Agora chega. Eu tenho que voltar ao trabalho. Líbero. Boa sorte na reunião. Siberana. Obrigada. Siberana. Pensando bem? Obrigada nada. Eu não vou falar com estranho. Vê se não me procura mais. A não ser que você queira dizer quem é. Tchau. Aceitar livro. Bloquear livro. Decidi mais tarde. Decidi mais tarde. Obrigada. Tava difícil. Tô mais de uma hora tentando. Sei. Você tá indo pra onde? Sem destino. Não sabe ainda? E não sei se vou saber um dia. E você? Quer ir pra onde? Qualquer lugar bacana. Então vamos nessa. Alguns minutos depois. Ele foi ao banheiro. Isso. O garoto tá bem perdido. Foi presa fácil. Tá. Deixa comigo. Pô. Valeu. Tava precisando mesmo ir ao banheiro. Quer batata? Não como bobagens. Essas duas se odeiam. É mesmo. Mas parece que se adoram. São ótimas profissionais. Pronto meninas. Já tenho material suficiente. Tá com fome? Obrigada. Qual é o problema, hein, garota? Tá com uma cara o dia todo. Ah, desculpa. Problema com o namorado grudento, é? Ele não é grudento. É só que... O quê? Ele quer viajar comigo. E daí? Só nós dois. Que ótima ideia. Você acha? Claro. Adoro fazer isso com meus namorados. Seus namorados? Tenho três. Como é que é? É, querida. A modernidade está aí. Agora tenho que ir. Preciso terminar um relatório pro Jean. E... Ah, pra não cair no tédio, quando tá chato, eu ligo pro outro. Foi mal, cara. Pensei que fosse outra pessoa. Falou. Vai participar ou só ficar olhando? Tô procurando o Patrick. Ele andou aprontando de novo? Não. Não que eu saiba. Sabe onde eu posso encontrar ele? Já tentou na casa dele? Você poderia me dar o endereço? A gente pode fazer uma troca. Como assim? Você vai comigo nessa corrida. Quê? É que essa competição é tipo ralete. Tem que ter um navegador pra ficar de olho no caminho certo. Mas eu nunca participei de um troço desses. Quer o endereço ou não? Tá, vamos lá. Eu tô perdido. Toma aí. Não deixe a gente se perder. Vrum. Eles estão jogando pregos. Se segura. Estamos na frente. Falta pouco. O quê? Falta pouco. Vê aí se a gente vira para a direita ou para a esquerda. Falta pouco. É pra eu desmaiar. Olha logo esse negócio. Direita ou esquerda? Direita. Scrap. Scrap. Não, esquerda. O mapa tava de cabeça pra baixo. Pô. Vai nessa. Aquele cara foi pro lado errado. Sua parte. Parceiro. Não. Não posso aceitar. Valeu, hein, irmão. Tu é bom nisso. O endereço. Tá aí. Mas toma cuidado com o Patrick. Não anda lá muito bom das ideias. Valeu. Pouco tempo depois. Coisa estranha. Zico. Bola. Continua. E essa foi a história de hoje. Mas antes de ir. Curta, comenta e compartilhe. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.